Famosa pela esportividade em seus veículos, a marca italiana Alfa Romeo apresentou-se o primeiro SUV híbrido, o Tonale. Esse é o segundo SUV da marca que já possuía desde 2016 o modelo Stelvion. Estratégico para os planos de crescimento da Alfa Romeo, o Tonale destaca um design de forte ligação com a tradição Alfa. Realçando a parte frontal com o chamado cuore esportivo e os estreitos faróis em LEDs. Na hora de acelerar, entra em ação o sistema híbrido composto por um motor 1.3 turbo, trabalhando em sintonia com o propulsor elétrico. Juntos, entregam a potência combinada de 275 cavalos. Existem também as opções de motores 2.0 turbo e 1.5 híbridos.